E aí, gente? Só alegria, bora crochetar? Vou mostrar hoje pra vocês essa encomenda. Ele é um tapete que vai pertencer a um jogo de banheiro. É uma encomenda de revista, gente, sim, ele pertence a uma revista. Eu prefiro outros modelos, né, gente? Mas assim, é uma encomenda, então a moça queria, né, assim, ele é cru com rosa. Eu vou estar trazendo só a videoaula do tapete da pia, tá, gente? Porque o tampo do vaso e o pé do vaso, eu vou deixar os gráficos lá no Instagram, quem quiser ver os gráficos pra fazer, né, caso vocês recebam também uma encomenda, né? Eu vou deixar lá os gráficos se alguém quiser. Mas eu fiz, no gráfico, gente, ele foi feito com linha fina, tá? E agulha fina. Eu fiz aqui com o fio 8 e agulha 4, né? Então, eu tive que fazer muitos paranauê pra dar certo, tá? O meu aqui ficou medindo 97 por 55, tá, gente? Ele ficou bem grande. E é isso. Eu usei o cru e o rosa da Euro Roma, número 8 e agulha 4, ok? Então, bora lá. Vou começar aqui com 34 correntinhas, não deixo essas correntinhas muito apertadas, tá? Vou vir aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, vou vir aqui na minha quinta correntinha. Vou fazer aqui, ó, mais três pontos altos, um em cada ponto de base. Assim. Um, dois, duas correntinhas, vou pular um ponto, vem no próximo, faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto. Agora, eu faço aqui um bloquinho com três pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, vem no próximo, três pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto, três pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, aí vai formando um desenho aqui. Três. Duas correntinhas, pulo um ponto, faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto. Duas correntinhas, pulo um ponto baixo. Vou finalizar aqui com quatro pontos altos. Quatro. Assim. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Mais uma de separação, de espaçamento. Agora, eu vou trabalhar em pontos relevo, tá? Esse aqui vai ser o meu lado direito. Então, aqui é a primeira carreira. Eu vou entrar, gente, ó, aqui, ó. Eu não vou fazer assim, pegar o ponto inteiro, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Em cima do ponto e vou abraçar ele aqui, ó. Vou dar a volta. Um ponto. Agora, o próximo, eu entro aqui, ó. Tá vendo, gente? Abraço aqui. Dois pontos. Três pontos. Faço duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só que daí eu já vou entrar por aqui e vou entrar aqui, ó, entre os pontos aqui, ó. Tá vendo? Eu vou sair aqui, ó, onde tá essa correntinha que forma o ponto da carreira de antes. Um. Dois. Três. Assim, ó. Vou fazer aqui duas correntinhas, um ponto baixo aqui dentro desse espaço. Duas correntinhas. Agora, eu vou repetir aqui, ó. Os pontos altos em relevo. Um. Dois. E três. Vou pegar bonito aqui, ó. Faço aqui duas correntinhas. De novo, vou vir aqui, ó. Pego aqui dentro, ou se quiser pode pegar aqui, mas eu vou pegar logo aqui dentro, ó. E um. Dois. Três. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas de novo, ó. Um. Dois. Ó, sempre pegando, gente, aqui em cima, ó. Duas correntinhas. E aí, vem aqui no próximo e faz três pontos altos em relevo. Passo uma correntinha de espaçamento e um ponto alto aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto, né? As correntinhas que a gente iniciou. Tá assim a primeira carreira. Vou subir aqui uma, duas, três, pra equivaler a um ponto alto, mais uma de separação. Agora, eu vou continuar aqui fazendo os pontos altos em relevo. Mas agora, vai ser o contrário, gente, ó. Vou pegar por frente. Um. Dois. Três. Agora, eu vou vir direto ali no outro lado, ó. Um. Dois. Três. Assim. Vou fazer aqui duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer outro desenho. Vou vir aqui no meu ponto baixo, vou fazer três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, mais três pontos altos fechados juntos. Assim. Faço duas correntinhas e agora, eu vou repetir aqui os seis pontos altos em relevo. Tá, gente? Ó, vou repetir os seis pontos altos em relevo. Aqui, eu vou fazer os pontos altos fechados juntos. Seis pontos altos em relevo, uma correntinha, um ponto alto. Vou finalizar essa carreira e volto na próxima, senão, vai ficar muito, muito comprido o vídeo, gente. É só seguir essa repetição agora, que a gente fez aqui no início, ó. Vamos lá. Muito bem, então, estamos assim. Agora, gente, eu vou repetir essa carreira aqui, ó, por mais três vezes. Tá, então, ó, vou subir aqui três correntinhas pra equivaler a um ponto alto, mais uma de espaçamento. Agora, de novo, eu tô com o avesso pra mim e, de novo, eu vou fazer, ó, pegando aqui ao contrário, ó. Faço aqui meus seis pontos altos em relevo, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu faço duas correntinhas, faço aqui três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, agora eu vou repetir aqui, ó. Seis pontos altos em relevo. Tá, gente, ó. Vou fazer essa e mais duas carreiras, repetindo aqui esse desenho. Aí, eu volto pra gente continuar. Então, aqui, gente, ó, eu tenho um motivo, né, que a gente vai usar. Sempre vai somando, né, isso aqui é um motivo, agora eu vou começar outro motivo, né, vai intercalar. Agora, aqui eu tinha dois, agora eu vou ter três, tá? Então, eu vou começar agora a preparação pra fazer o próximo. Vou subir aqui três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. E aqui, gente, eu não vou fazer correntinha de separação, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Como eu tô com o direito pra cima, o relevo vai ser... Por frente aqui, ó. Um... Dois... Dois... Três. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, tá? Vai ser a repetição agora, gente, dessa primeira carreira aqui embaixo, tá? Fiz aqui duas correntinhas, agora eu vou fazer meus próximos três em relevo aqui. Um... Dois... Dois... Três. Faço duas correntinhas, um ponto baixo aqui, ó, dentro do meu leque de ponto alto fechado junto. Duas correntinhas e aqui de novo, ó, repete. Três pontos altos em relevo. Opa. Dois... Três. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos em relevo. Ó, gente. Vou ir seguindo esse desenho agora, então, ó. Vou terminar os três, faço duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, três, relevo, duas correntinhas, três, relevo, um ponto alto no final, volto na próxima carreira. Finalizei minha carreira. Então, aqui, gente, ó, o ponto alto, ó. Tem que pular uma correntinha e fazer o ponto alto, certo? Então, agora, eu vou continuar o desenho. Vou subir aqui, ó, três correntinhas. Aí, aqui, eu... Quando eu tô nesse motivo aqui, gente, eu não faço correntinha aqui. Quando eu tô aqui começando com ponto alto, tá? Sem esse desenho, aí eu faço uma correntinha de separação, ó, tá? Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó, três ponto alto em relevo. Vou fazer duas correntinhas, ponto baixo aqui dentro, duas correntinhas, três ponto alto em relevo. É só agora eu seguir o desenho, tá? É só tudo uma repetição. Um, dois, três. Vou fazer aqui duas correntinhas e vou vir aqui no próximo, ó. Vou fazer aqui os três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto baixo aqui dentro, duas correntinhas, agora, os próximos três pontos altos. Vamos lá. Ó, a gente vai ficando assim, ó. A gente tá... Essa carreira aqui, gente, é essa carreira aqui ou aqui de baixo. Tá vendo? Então, vamos lá. Duas correntinhas. Um, dois. Três em relevo. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, três em relevo aqui, ó. Um, dois. E três. E um ponto alto aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi. Agora, gente, eu vou repetir... Essa sequência aqui dos leques de ponto alto fechado junto. Então, eu vou subir aqui, ó. Três correntinhas, três pontos altos em relevo. Vou fazer duas correntinhas, e agora, eu vou fazer a minha sequência dos três pontos altos fechados junto aqui, ó. Duas correntinhas, três pontos altos fechados junto. Duas correntinhas, três pontos altos em relevo. Então, agora, gente, eu vou seguir essa sequência de novo por quatro vezes. Igual a gente fez lá embaixo. Aqui, agora, eu fecho tudo junto, ó. Fiz três, vem direto aqui nos outros três. Tá? Olha só. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas, vou fazer esse detalhe, tá? E eu vou seguir agora esse desenho, gente, igual aqui embaixo, por quatro vezes, tá? Aí, eu volto pra mostrar de novo o começo desse primeiro motivo aqui. Ok? Porque daí vai ser tudo uma repetição. Então, vamos lá. Muito bem, então, eu fiz aqui as minhas quatro carreiras, ó, gente, tá? E agora, a partir daqui, eu vou fazer igual aqui embaixo, tá? Pra gente começar a fazer os detalhes aqui. Então, vamos lá, ó. É tudo uma repetição. Então, agora aqui, três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. E agora, a partir daqui, eu faço uma correntinha de separação. Faço aqui os pontos altos em relevo. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Vou entrar aqui dentro desse leque, né? Faço um ponto baixo, ó. Duas correntinhas. Faço aqui os três primeiro ponto alto em relevo. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. E faço os outros três aqui. Certo? É só tudo uma repetição, ó, gente. Duas correntinhas, o ponto baixo, ó. É a preparação pra começar a fazer essa parte aqui. Então, agora, eu só vou repetir os desenhos, tá? Eu vou fazer uma quantia aqui de motivos, tá? Até eu ter o tamanho que eu quero. E aí, eu volto pra gente continuar, gente. Agora, é só repetir aqui, ó. Começando tipo daqui de baixo. Na próxima carreira, então, vai ter ponto baixo aqui dentro. Tá? Aqui vai fechando e aqui vai abrindo. Então, eu vou fazer aqui agora toda essa parte. Até eu ter o tamanho que eu preciso, que eu quero, né? E volto pra gente fazer a próxima parte aqui do trabalho. Então, vamos lá. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui.